Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider Diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com a Hora Vaga, mano Miguel Já no canal certo Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal E dessa vez estamos trazendo mais uma vez pra vocês a série de maior sucesso do canal E a série que eu mais gosto de gravar, porque eu gravo com muita gente Gravo com a galera todinha Que é a série do... Cidade dos Inscritos, mano Bem, gente, estamos vendo aí a... Pessoal, peraí, deixa eu mudar aqui Aí, aí, não, aqui, aí, mudou É... Aqui alguns inscritos que já participaram da série que já entrou Que é o Vitinho Plays, o ex-Ninja, mano Miguel O Andrei, o G de Dias e o Pro O Joe Zimps, o Ramon Todd e o Lucas 2008, beleza? Bom, galera, está comigo aqui também o Andrei, né? Com o seu capacetezinho aí de vidro Fala aí, Andrei Aí, está na cal também aí com a gente E o Creeper com o capacete dele já é de outra cor assim É... Uuuuh... Bom, galera, e antes de iniciar o vídeo Eu quero mostrar algumas coisas pra vocês Não é, Galo, não é presente, não Mas antes de mostrar aqui pra todo mundo Eu quero que o Mano Miguel se apresente E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui, né? Do canal Hora Paga E é... Ele está assim, galera, porque ele está com um problema grande É xiriri Eu não sei se vocês conhecem xiriri Xiriri aqui no nosso estado significa cagando De carreira Então, cagando sem algum sentido significa xiriri Então, ele está com isso aí Então, a qualquer momento, ele pode dar uma carreira aí do vídeo Se vocês escutarem aí uma batida grande nas cadeiras e nas coisas Porque ele realmente está indo cagar, beleza? Bom, galera, agora vocês que estão aí, por favor, manda salve aí no chat Né? Infelizmente, hoje a gente não está com muita gente aqui no server Mas tudo bem Um salve aí pra o Andrei, que está aí, né? Salve aí também pra o Mano Miguel Um salve, voom Pra o Creeper E salve pra mim também Mas antes eu quero mandar um salve aí pra o Primos TV Um salve pra o Angelo Rafael Um salve pra o Vordinex Um salve pra o Cauã Carnevale Um salve para o Alessandro Gamer Um salve para a Julia Gamer Um salve... Um salve... Meu Deus Um salve para o Detonador Gamer Um salve para o Cesar Filho Um salve para o HeroCraft 007 Um salve para o Matheus Henrique Um salve para o Troll Games E muito obrigado a todos por estar participando incrivelmente dessa série muito épica Bom, gente, vocês devem estar se perguntando o que é que mudou tanto no server Bom, no último episódio A gente fez a construção da agência de empregos Que está sem o nome Então, por favor, galera Deixem o nome O nome que vai ficar sendo Agências de emprego, beleza? Quero mostrar alguma coisa aqui que está funcionando Primeiro essas placas aqui De repente você vai lá Minerar E aqui você vem e vende todos os itens para você adquirir dinheiro Para sobreviver no server, beleza? E outra coisa Nós já temos um emprego funcionando Que é a agência de emprego 1 Que é a agência de mineração, galera Onde quando você clicar nessa placa aqui Você já vai começar a ser um minerador E depois de você clicar nessa aqui Se você desgostou do emprego Não quer mais trabalhar Você vai clicar nessa placa de baixo E vai deixar de ser minerador, beleza? Outra coisa que está funcionando no server, galera Eu quero deixar bem claro para vocês Que todos os itens que estão vendendo no McDonald's Você que está entrando no server Você vai poder comprar à vontade, mano Você já tem permissão para isso, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês É aqui dentro do shopping, tá? O shopping foi modificado Algumas coisas, como por exemplo Esse tapetão azul E já foi acrescentada a primeira loja Que é a loja do minerador Inicialmente o minerador não vai ter nada, mano Então ele vai precisar minerar com as mãos E depois ele vai precisar comprar alguns itens E aqui tem tochas Tem picaretas Tem craft table Tem baús Tem baú chuker E tem fornalha Tem também trilhos Carrinho com baú e escadas Caso você precise, tá? Então já tem uma loja funcionando Aqui no shopping Vamos lá, galerinha Bom, pessoal Outra coisa que está funcionando Tem outra coisa que está funcionando Meu Deus do Guido Sim, também galerinha Por enquanto ainda não está funcionando para vocês Mas no próximo vídeo Eu já quero trazer Já funcionando Que é isso aqui, ó É... O mundo Nós fizemos um novo mundo, tá? Dentro desse mundo Que é o mundo do trabalhador E quando a gente chegar lá Ainda não está feito, tá? Isso aqui vai ser o inspal do mundo Mas ainda vai ser modificado isso aqui Nesse mundo aqui, galera Opa Fui pra... Eu não vou só mostrar aqui Nesse mundo, galera Vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, beleza? Vocês vão poder minerar Vocês vão poder aqui, é... Construir Vocês vão poder pegar todos os itens que você tem Vem pra cá Dá a barra em spawn Volta lá pra capital No caso Pra... Pra cidade, né? Dos inscritos E aqui você vai vir Vai vender todos os seus itens E outra Como você estava trabalhando de minerador Cada item que você minerar Cada pedra Cada terra Cada... Qualquer coisa que você minerar Você vai ganhar por isso Inclusive você vai subindo o seu nível de minerador Tá? É... E até cada pessoa que você matar Mas eu não indico que você mate pessoas Porque vai se tornar chato A vida das outras pessoas Que ficarem morrendo direto Tá bom? A capital eu... É... Aumentei o nível de proteção Tá? Não vai nascer nenhum mob aqui Mais na capital Então, ó De acordo... É... A cada ponto vermelho aí Vai estar a proteção Então, de um ponto vermelho A outro Está protegido Com... Monstros É... E com também PVP Ninguém vai poder lutar na... Na capital Beleza? Bom, galera O que é que a gente vai construir hoje, gente? Pelo amor de Deus Nós vamos construir hoje Biblioteca Ó, alguém já falou Biblioteca ali E já cavaram um buraco aqui Tamanho do mundo É o Mano Miguel Que só faz bosta, né? Inclusive, o Mano Miguel Tá com o microfone calado Mano Miguel Se você quiser, viu? Bom, gente É o seguinte A biblioteca vai vir pra cá Antes disso Antes de a gente começar A nossa construção de hoje Cara, eu já falei pra caramba, velho A gente tá aqui, ó A placa É... Futuro Mestres Hotel Então O próximo episódio Será a construção Do hotel Do Mestre Spide Ou do Mestres Hotel Beleza? Porque o hotel do Mano Miguel A gente tá construído E o hotel do Mestre Spide O hotel do Mestre Spide Ainda não está pronto Tá bom? É... Fora isso, galera Não esquece de deixar o seu like no vídeo Se inscreve no nosso canal Se você é novo E vem jogar com a gente Nosso servidor é aberto aí Pra todo mundo Lembrando que Nós vamos fazer live streams A live E os aventureiros Agora vai ser dentro deste server Ou seja Vai ser Muito da hora, gente Vamos lá, galera Os blocos que a gente vai usar É o bloco de tijolo de pedra O bloco de madeira de carvalho, né? Que é o tronco de carvalho, no caso E o bloco de Tábuas de carvalho Que já é a madeira craftada Beleza? É... Inicialmente a gente vai construir aqui Então... Eu já deixei algumas demarcações aqui Pra saber de onde a gente vai começar Porque tem que ter a parte Que foi algo... Sim, eu modifiquei também o shopping O shopping a gente deu uma melhorada nele O shopping ficou ainda mais bonito Né? Ficou mais irado aí Muito... Acho que isso aqui no shaders, mano Vai ficar muito show Então tá muito... Tá tudo muito lindo, gente Isso aqui tudo é para vocês Bom, o que é que vai ter Nessa biblioteca? Na biblioteca A gente vai ter aí Livros, né? E através... Também vai... A gente vai vender Livros de encantamento Com eficiências muito altas Muito épicas, mano Que vai ser muito caras De comprar Porém A gente vai lançar Alguns eventos no server Que esses eventos Vai ser justamente Para quem encontrar o livro Para quem vai ganhar Quem encontrar o livro Vai ganhar o livro De eficiência 10 Vamos supor isso Né? Então vai adiantar muito aí Para vocês Vocês vão poder brincar Juntamente com a gente O tempo inteiro Beleza? E vamos para a construção Não é isso, galera? Não é isso, galera? É legal para fazer no teto Aqui, mano É o tal do lixão Eu já sei Calma aí Não O que é Miguel? Eu já brinci não Ah, não dá Espera aí É, vai aí Ué? Na taxa Eu achei que você estava quebrando Aí eu já ia ficar Por isso Tem alguém Tocando enderpeel Aí para todo lado É tudo como lixo Não ia fazer Não, mano Bota bloco não Bota slab também Do lado Aqui, ó Não, não, não Põe o bloco Que é um doente Que está me batendo Aqui, hein? Mano Miguel Vai bagunçar, mano Miguel Logo você, velho Eu estou batendo Eu vi você jogando ovo, velho Poxa, está igual o Creeper agora mentindo Eu vou te culpar Eu tenho que jogar ovo Porque é chato O cara está o culpado Você fica jogando ovo Porque você não faz alguma coisa Está igual Está igual o Creeper É, o Creeper é coletivo Não, assim ficou o mesmo Ah, será assim mesmo? É esse negócio do meio aí? Hum, como assim? Esse negócio aqui é onde eu estou? O do meio que vocês modificaram alguma coisa não, né? Não Por que eu não põe com o bloco completo aqui? É porque aí vai ficar muito estranho Será? Deixa eu ver de longe, vai Então faz assim, ó Coloca, coloca E coloca ao redor Não, cara, peraí Ah, tá, entendi No centro Coloca ao redor E coloca bloco No centro É No centro o bloco o slab E ao redor aqui Eu não põe o bloco Oh Ah, vem É eu, velho É chato essa versão Que o cara empurra Caraca, velho Que, mano? Por que você vem quebrando meu bloco? Não é eu, não É você, mano É outro mentiroso Eu estou botando meus blocos Que medo é isso aqui, mano? Esse cara está me chateando, hein? Ó Tira isso aqui Isso aqui também Para, ô Creeper Fica... Caraca, velho Quem que está fazendo isso? Sim Não sei não Acho que é o Creeper Olha lá Sai, Creeper Manda ele sair aí, mano Poxa, cara Tem dois trabalhos aqui, ó Ah, eu estava fazendo assim Os caras estavam bugando tudo, velho Para, caramba Mano, Miguel Banha aí o Creeper Banha aí o Creeper, mano, Miguel Eu não tenho permissão Nem eu Banem, não Dá para desbanir, viu? Eu não tenho Caraca Ah, é... O dele é Creeper Ninja X-Ninja É... Essa merda Nossa, que é isso, mano Ai, ai É doença me calma Que merda Eu não posso É barra banho Nick, não, mano Eu sei, mas não está dando Esse bosta É o bosta Tira ele de OP, então Barra De OP Pronto E vou botar ali Gêmeo Ó, a gente está fazendo medo Ah, já está pedindo para parar, ó Ai, pede, mocinha Vai Ai, ó Tá vendo aí? Boca de burro Como aí, ó Boca de burro Ó, vou fazer um negócio aqui Legal também Sai daí, Creeper Lixo Hã? Tira ele de criativo também Eu já tirei Sai daí Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Rébac Rébac Fica nele É afiado mesmo Rébac 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 Basta ele daqui, ó Tira ele do meio Olha aí Só dá a CP nele Olha as clicas do meio Vai, vai, vai Vai, vai, vai Creeper, mano O mestre parecia um doente, meu caro ali agora. Deletaram minha família. Ai, mestre, você fez um negócio muito engraçado. Ele fez um palavrão. Peraí, eu vou dar clarechato nele agora. Tá bom, mano. Aqui vai ficar meio um boga, né? Ele disse deletar minha comida. O mestre imitando o mano-miguel rindo, mano. Muito engraçado. Ninguém riu quando ele faz. Só o mestre pare que é legal. Cadê ele? Cadê ele? Tá bom, agora sim. Agora ficou legal, hein, gente? Cadê o que foi? Cadê ele? Cadê ela assim, ó? Dá pra pisar dele. Pisar dele. Boga. O boga. É o boga? Ai, 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 ai. Vai ficar legal com essa madeira aqui, ó. Não, vai ficar... A madeira escura ficou melhor, hein? Ligue-boga, ligue-boga, ligue-boga. Vai, ligue-boga. Faz essa moda aí. Muito fácil, cá. Vou jogar mais não. Eu tô mal construindo aqui. Aí, ó. Nossa, mano. Não. Não. Tá bom. Já fizeram fulho, ele clamado. Ele vai dar um cara e faz mal. Ô, mano, o Miguel bagunçando. Eu conheço ele clamado. Ai, meu Deus. Gente, ficou muito irado essa biblioteca, velho. Meu ouvido voltou, velho. Meu ouvido voltou. É sério, ele deu um pipoco aqui e começou a funcionar. Meu ouvido deu um pipoco. Vamos lá, vou mostrar pra galera agora, pessoal. Vou ficar listo. Ele tem que tomar cuidado com o Creeper, senão ele vai bagunçando. Olha o barulho. Eu tirei o OPD. Olha a merda que ele tá falando. Caraca, o que colocaram aqui? Colocaram o lixo. Quem que você acha que foi? O Mano Miguel. O Mano Miguel é um bosta. Não, não, não. Se liga como fica da hora assim, ó. Se liga, se liga, se liga. Ó. Ai, ai. Olha como fica mais da hora assim, ó. Eu não quero ver essa merda, velho. Olha aí. Colocaram o lixo ali, mano. Vamos lá, galera. Pessoal, é o seguinte. A gente agora vai concluir esse vídeo, né? E bom, gente, eu quero agradecer a todos participarem. Inclusive o Creeper, que a gente fez essa pequena brincadeira aí no final. Não, tchau, Anderson. Mas ficou bem da hora, né? O nosso... A ideia original aqui foi a do Creeper. Está aqui a nossa biblioteca aqui. Vai ter muitas coisas aqui pra vocês fazerem. Vai ter como comprar os livros de encantamento aqui, beleza? E outra, galera. Outra coisa. Se preparem pras quests que vai... Por que que colocaram uma tocha aqui no chão? Vai, o André. Vai ter as quests. Vai ter muita coisa aqui legal, gente. Então, eu quero agradecer a todos. Deixa eu só falar. Ai, meu. Certo, galera. Muito obrigado por tudo. Vamos pra cá, galera. Vamos pra cá, final da praça aqui. Não, não, não vai, não. Vou ficar aqui em cima do shopping. Visando aqui toda a cidade. Fica aqui no último bloquinho aqui, ó. F barra fake join. Foi mal que torceu também. Gente, eu vou tirar essa print aqui porque está muito épico isso aqui, tá? Vixe, 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 rapaz. Bom, gente, a gente vai encerrar por aqui agora. Muito obrigado por tudo. Não esquece de deixar o like no vídeo. Também se inscrever no nosso canal. Não esquece, galera, de colocar o nome no shopping, tá? E colocar o nome aqui na nossa agência de empregos. E agora você vai ter que também colocar o nome da nossa biblioteca. Por exemplo, biblioteca Creeper Lixo. Alguma coisa desse tipo, tá bom? Muito obrigado por tudo. Inclusive, o Mano Miguel fez um monte de lixo aqui, ó. Literalmente. Ah, não. Quem foi colocou outras bostas aqui. Esse daí não fui eu, não. Tá bom, gente. Muito obrigado por tudo e até a próxima e... Fuuu! Fuuu! Fuuu!